E aí, Messina, queridos de plantão, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Como é que vocês estão, meus amores? Eu espero que estejam todos muito bem. Tá eu aqui nesse domingão, né, nem de sol, gente. É um domingão chuvoso, porque amanheceu chovendo aqui na minha cidade, porém, tá parecendo que é um domingo de sol, mas aquele sol de torato, de tanto calor que tá fazendo aqui, que não é brincadeira esses últimos dias. E houve um reclamando bastante, né, vocês já devem ter percebido, mas é isso, tem que aguentar, tem que aguentar. Com esse eu chovendo, eu achei que ia fazer um friozinho, mas eu me enganei bonito. Eu peço que vocês que estão me assistindo aí, deixa o likezão nesse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos que vêm por aí, que vai ser babado. Deixa teu comentário, compartilha esse vídeo com seus amiguinhos, nos grupos que você está, porque isso ajuda muito, gente, no fortalecimento do canal e a crescer também. Eu conto muito, muito com a colaboração de cada um de vocês, tá bom? Muito obrigada sempre por ter cada um de vocês aqui comigo, eu sou muito grata, de verdade. Vamos embora, cuidar aqui nesse conteúdo, jogar aqui neste evento, que chegou para testar a paciência de todo mundo, inclusive a minha, né, minha gente? Dois dias seguidos, mas foi dois dias seguidos de muito estresse. Vocês não têm noção, eu acho que os cabelos da minha cabeça devem ter caído a metade de tanto estresse que eu passei nesse evento. Pense num torneio ruim da bexiga para ganhar fragmento. Não é brincadeira o tanto de vez que eu perdi nessa final, e eu acho que vocês estão passando pela mesma coisa que eu, esse estresse, porque eu vi muita gente reclamando desse torneio. Gente, o torneio é nove balas, dez fragmentos para garantir. Tem que pagar oito notinhas ainda, vocês nem me perguntem a quantidade de notas que eu gastei nesse torneio, porque eu não tenho ideia. O tanto que eu perdi não foi brincadeira. A galera vinha com a saída na final, derrubava a amarela de primeira, gente. Chegava na final em vão, para nada, só para chegar lá e perder mesmo. Ver a derrota e o adversário ganhar mais um fragmento. Mas assim, foi dois dias seguidos, eu consegui garantir nove fragmentos. Deixei o último fragmento para garantir aqui com vocês. Meus amores, eu vou jogar daqui a pouquinho nesse evento. Comprei o poupasse na minha continha, como falei para vocês, que eu iria comprar. E olha só, gente, eu percebi algo de diferente na minha conta. Já o segundo poupasse que eu compro e não tenho a opção de liberar com notas os itens para não precisar fazer missão. Só que como eu joguei bastante essa semana, em Mumbai, em Berlim também, eu acabei fazendo as missões para liberar o poupasse sem perceber. Quando eu comprei, já estava metade do poupasse liberado. Coisa boa para nós, né? Só vem e coleto. Porém, hoje eu vou tentar fazer todas as missões aqui logo desse poupasse para liberar ele completinho e eu coletar. Eu estava pensando até em jogar com o taco nível máximo do poupasse. Porém, não tem como coletar agora para jogar com ele nível máximo porque tem que liberar os itens. Aí não vai ser dessa vez, mas eu vou escolher um taco aqui para estar jogando neste evento. Neste evento, minha gente, esse não é um evento para fazer raiva, não é brincadeira não, viu? O tanto que eu reclamei. Mas tem que jogar. Tem que jogar. Reclama, mas tem que jogar. Se não jogar, fica sem um anel. É a realidade, né? E eu não queria perder o anel porque esse anel pode se tornar raro. Justamente por ser um torneio 9-ball, 10 fragmentos, ele é difícil, gente. Não vou mentir. Eu achei difícil esse evento. Assim, é um modo fácil, que é um 9-ball. Porém, se torna difícil porque quando chega na final, perde facilmente. O cara vai lá, mata a amarela rapidão. Outro vai lá, dá uma saída. As bolas ficam tudo separadas porque é um jogo sem planejamento. O próprio jogo escolhe as bolas para a gente ir derrubando. É uma mesa sem planejamento. Mas é isso. Vou garantir aqui, nesse vídeo, com vocês... Deixa eu escolher um taco aqui para a minha continha. Eu queria jogar com um taco épico. Cadê os tacos aqui? Olha só, gente. Esses tacos épicos é a coisa mais linda, né? Mas assim, é incomparável com um taco lendário. Não tem nem comparação, né, gente? Eu vou jogar com um taco aqui. Eu tinha visto ali ontem esse danado. Ele tá onde? Não era nem esse verdinho. Mas enfim. Esse aloe é a coisa mais linda. Ele aparenta ser um taco lendário, né, gente? Esse aloe. Mas ele é um taco de coleção. Ele é comprado. Ele não é aberto em caixas com notas, não. Bom, ele vem em caixas também. Mas ele vem em caixas especialistas. Que é as caixas que, inclusive, eu vendo, tá? Se vocês quiserem adquirir qualquer item do jogo. Comprar fichas, notas, tacos. Subpoder de coleção. Então, tem muitos itens para você estar escolhendo. Um preço bem acessível e cabe no teu bolso, tá? Clica no link que tá na descrição desse vídeo. E chama agora no WhatsApp que eu te explico bem direitinho como é que funciona. Então, aguardo teu contato. Cuida, cuida. E o taco surto ainda tá disponível, tá? Nível máximo apenas 20 reais. Pra você que ainda não garantiu ele na tua continha. Só vai estar disponível até essa semana. Pode acabar a qualquer momento essa promoção. Então, cuida. Adquire enquanto é tempo antes que acabe. Porque depois pode ser tarde demais. Ele pode não voltar, tá? Inclusive, se voltar, não volta com o mesmo preço por 20 reais. Vai voltar bem mais caro. Então, essa é a tua chance de ter um taco nível máximo topzera aí na tua conta. Ele pode se tornar raro. Igual esse anel aqui. Esse anel danado. Deixa eu escolher aqui, minha gente. Vou jogar com esse taco aqui eterno. Não, eu vou jogar com o taco esmeralda. Esse taco esmeralda é lindo, né? Veio. E ele parece ser um pouco camuflado, né? Cheio top. Vamos clicar aqui. Eu não tenho a mínima ideia de quantas notas eu gastei nesse evento. Minha gente, eu não quero nem saber. Mas foi um bocado. Eu vou omitir pra vocês, não. Foi um bocado. Demora ainda, ó. Pra achar jogador. Quanto do nível da minha conta, né? Que é bem alto. Aí fica só procurando jogador compatível. Mas demora, viu? Demora. Essa semana teve dias que passou mais de um minuto procurando. Oxi. Aí acabou puxando qualquer nível. Às vezes, quando não encontra nível compatível, né? É errado também. Tem que puxar nível compatível. Porém, como esse torneio é muito difícil, pode vir nível baixo, viu? Pode vir. Pode vir porque tá foda. Saída veio pra mim, galera. Ó, que lieta. Meu Deus, cara. Meu Deus. Horrível, horrível. Olha essa saída. Nunca respeita, na verdade. Só tenta fazer o máximo pra repetir a mesma saída que derrubou a amarela de primeira ontem. Mas não respeita, às vezes. Vamos ver aqui quem é esse ET. ET. O nome dele é ET. Se pronuncia ET. Clube 999 Level. Gente, ele tem três anéis desse evento já. Vixe, que humilhação. Que humilhação porque eu não tenho nenhum. Mas também não tenho nenhum porque eu tô jogando assim, aos poucos, na minha conta. Eu tô jogando dois dias seguidos. Porém, não é direto, direto. Porque eu não tenho tempo de tá jogando direto, direto nela, né? Enquanto que eu trabalho. Mas eu julguei mais... Não tava com tempo mesmo. E ainda eu consegui adiantar bastante. Fragmento meio passando raiva. Eu achei que você ia derrubar a amarela, viu? Porque do jeito que os caras fazem cagada aqui, não é brincadeira, não. Vamos lá. Prestei na atenção agora, gata. Ó. Já achei que era roxinha. Eu ouvi ajudar a bexiga essa minha, viu? Às vezes eu esqueço que nessa mesa quem escolhe as bolas é o próprio jogo. Olha só. Tá rindo lá aqui, claro, da bexiga. Vamos ter peitinho pra frente. Porque daí eu pego já a laranjinha. Aqui eu vou ganhar, gente. Aqui eu não vou passar a ver, não. Aqui tá facinho, facinho. Aqui é só nas manhas. Só nas manhas. Quando ela tá bem, né, pra ficar bonito. Olha. Ficou bom agora. Aqui eu só derrubar a amarela. Ó. Aqui é só no toquinho. Porque senão, véi. Se mandar força demais, acaba... Olha tudo. Aí é... Mas não tá aqui mesmo que você só perdeu o tempo. Jogando. Fogo. Saída veio de... Davi. Davi da Itália. Davi ainda não tem o anel. Tá aqui na saga. Tenho certeza que ele vai jogar aqui com todas as mãos pra tentar garantir. Me calope o cito aqui. Tá aqui, pertinho de mim ela, gente. Coisa mais fofa da mamãe. Depois eu mostro ela pra vocês. Não verem. Ela é branquinha. Coisa mais fofa. Mãe dá tanto estelho. Meu dedinho. Teve um dia desse que eu acordei com ela na minha cama. Porque ela dorme do lado da minha cama. Ela é solta. Eu crio uma calopsita. Porém, ela é solta. A gaiola dela é toda aberta. Eu deixei toda aberta a gaiola dela. Aí ela anda pela casa. Vai pra onde quiser. Aí eu acordei um dia desse com ela na minha cama. Puxando meus cabelos. Tentando me acordar. Coisa mais fofa, gente. Ô, véi. Ô, véi. Como é que tu faz uma coisa dessa comigo? Eu já não tô indo bem nesse evento. E tu ainda faz isso, véi? Eita. E não sei porque, não sei lá. Tá com essa rotação fazendo isso direto. Vamos tentar acertar nessa azul aqui, né? Gente. É um caso sério. Um caso sério. Poderia cair, né? Caiu. Coisa boa. Não caiu azul. Sim. Já pode ajeitar, tá? Rotação. Colabore. Porque eu não gosto desse lado, não. Não caiu a azul, mas caiu a outra. Né? Vou botar ela pra subir. Bola branca. Eu não vou nem tentar derrubar a amarela. Porque vai que vai. Do jeito que esse evento tá uma zica da bexiga. Eita, caramba. Correu demais. Correu demais. Agora eu vou ter que tentar derrubar a amarela aqui. Meu Deus. Correu demais. Olha só, gente. Essa jogada. Espero que caia. Esse telefone aqui. Tempo pra mirar? Tem. Perfeito. Perfeito. A mãe mirou. Nice. Verdade, viu? Minha gente. Agora final. Será que tem alguém que esperar? Não tem nada. Tem que esperar. Olha só. Só faltam três bolas. Três bolas. Eita que cachorro lindo, gente. Como é a raça desse cachorro? Qual é a raça desse cachorro? O esse? Eu não sei. Mas essa raça é muito linda mesmo. Muito fofinho ele. Falta só três bolas pra Adrie. Adrie é da França. Também tá aqui na saga pra garantir o anel do evento. Falta apenas nove bolas. Isso tudo ainda? Meu Deus do céu. Puxa, que bugou. Apareceu ali. Falta nove bolas. Porém. Saí da minha. Torça um pulminha aí. De branca não, por favor. De branca não, por favor. Mas em compensação, olha que saída fuleira. Azul. Olha a azul onde a bexiga tá. Ela cai no meio, né? Então se ela cai no meio, tá lá pra correr um pouquinho. Ela vai virar de calão. Abra a janela pro vento bater. O que for me deixa o vento levar. Ah, agora sim. Aqui, ó. Vou dar só uma travadinha, galera. Porque daí eu já pego a vermelhinha. Acabem, meu filho. Não vou não jogar épico com você não, viu? Nem se iluda. Até parece que você quer jogar épico. Você quer ganhar esse último fragmento. Tem aniversário que é tão esperto. Martão esperto. Acha que eu vou cair no papinho. Acha. Só acha. Que eu não caio não, viu? Não, meu filho. Não. Não tem épico certo. Eita, 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 eita. Corre, 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 corre. Mandei força errada. Mas ainda dá pra sair. Eu achando que era a vida. Eu tô com esse costume de jogar nessa mesa velha. E não ficar olhando ali pras bolas. Qual é a próxima? Eu tô com esse costume. E aí, galera. Aqui, ó. Só nas manhas agora. E já era pra ele, hein? Já era. Garantir esse anel aqui com sucesso. Na minha continha. Tudo certo. É, meu filho. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Só lamento, tá? Depois de... De muita luta. De muita luta. De muito estresse. De muita raiva. De muita dor. Saber que eu já acordei com dor de cabeça. Porque eu me estressei nesse evento ontem. Eu consigo... Eu consigo...